e o da inimiga adversário é o vitality vai vir forte a imperial também temos que estudar o importante nós tem que começar a ganhar o ganhando o pistola e nós começando a ganhar o pistola a gente vai arregaçar e vem imagina primeiro round do jogo da imperial no estádio lá o bagulho atribuonera o bagulho pegando pegando fogo já ganha o pistol aí eles vão sentir o drama da gritaria o vai tremer o chão vai tremer o chão vai tremer com certeza